O tema que nós gostaríamos de trazer de antemão é um que nós já ventilamos noutras ocasiões, mas não sabemos, estou falando plural porque eu de fato não estou falando sozinho, que nós já trouxemos, ainda que superficialmente, ainda que sem detalhar, ou por trazer muitas vezes de modo pontual, não me sentindo à vontade, ou não nos sentindo à vontade, para minutenciá-lo, a fim de não cansar a plateia, numa suposta repetição do assunto, que é a necessidade masculina de ter um dia na semana para estar apenas com seus amigos, camaradas, homens. Nós trabalhamos em nossa organização por romper o paradigma cristalizado de divisão de gêneros e ainda mais consociada essa dicotomia de gênero na orientação sexual clássica heterossexual. Nós trabalhamos contra essa fixação, essa cristalização, não há nada de errado em alguém ser heterossexual e identificado com seu gênero, seu gênero, o gênero com que nasceu, o gênero do seu corpo físico, biológico. Então, uma pessoa cisgênera heterossexual, uma pessoa que nasce em corpo biologicamente masculino, portanto um homem, biologicamente falando, e que é heterossexual. A mesma coisa para a mulher, a mulher identificada com seu gênero e orientação heterossexual. Não há nada de errado nisso. O problema é a fixação desse padrão como único existente e a obrigação de que todas as pessoas se enquadrem nesses dois modelos únicos e que todas as diferenças devam ser oprimidas. O espectro só da sexualidade humana é extremamente amplo. Mesmo no que diz respeito à identidade de gênero, não está dicotomizada claramente a diversas cambiantes, nós não precisamos estar presos a uma única forma de binômio, ou nem mesmo, ou saímos dos binômios. Soube de uma menina aqui nos Estados Unidos, coleguinha de uma das filhas de Marconi e Lu, os dirigentes, amigos muito íntimos de 20 anos, os dirigentes do Quantum Leap Institute, o braço da nossa organização aqui nos Estados Unidos, tinha uma garota de 10 ou 11 anos aproximadamente, coleguinha de uma das filhas deles, eles têm duas filhas e um filhinho, dizendo que ela está aberta a garotas, a meninos, ou qualquer coisa dentro desse espectro, qualquer coisa entre um e outro, que a menina se denomina pansexual. Interessante é isso, de que, então, eu me lembro que um dos adultos presentes, nós rimos, interessante que o riso, quando é de deboche, é divertido no sentido de que maravilha, meu Deus, os adolescentes e preadolescentes estão abertos a não se martirizarem por uma certa forma de ser, não só na orientação sexual ou sua identidade de gênero, são, vamos dizer, alicerces que dão ideia de quantas outras limitações podem existir, ou que a pessoa pode estabelecer para si, ou aceitar introjetar da sociedade da cultura, que vão bloquear sua originalidade, e na medida em que bloqueia-se a sua originalidade, ela também tem a singularidade do serviço a ser prestado a uma sociedade também castrada, a sua forma singular de, portanto, ser útil e servir ao bem comum. Nós trabalhamos contra essas manifestações limitadas, limitantes, doentias, e são doentias mesmo, são patologizantes, adoecem psicologicamente as pessoas, mas é importante que nós lembremos de alguns padrões universais mais fáceis de serem assimilados, como o homem heterossexual, que nasceu biologicamente homem, então homem cisgênero heterossexual, só para termos um referencial claro, e cada um se orienta de acordo com o quanto se identifica ou não com esse modelo idealizado, ou esse modelo fixo. Quando a gente tem um ponto fixo, é um referencial, dê-me um referencial para que me localize, assim como existe a triangulação, para que a gente tenha um referencial em eletrônicos, por exemplo, etc. Então, com um ponto fixo, a gente pode se orientar em relação a ele, como greenwich, para o horário, não só a definição de fusos horários, mas também de latitude, de longitude da terra, isso na Inglaterra de há poucos séculos passados. É um ponto fixo para referenciar os demais, para nós nos localizarmos em função de greenwich. Então, voltando, o assunto dos homens masculinos, quem se sente homem masculino? Normalmente, mas normalmente mesmo, se for eu sou homem, eu sou heterossexual, eu sou masculino, porque não necessariamente essas três coisas estão geminadas, mas uma parcela significativa da sociedade e dos contingentes populacionais se diz assim, eu sou homem heterossexual. E até considera que, claro que sou masculino, porque sou homem heterossexual, não. Existem homens heterossexuais que não são tão masculinos, né? Agora, quando eu falo masculino, eu não quero dizer que seja grosseiro, violento, insensível, muito menos mau caráter, são misturas estranhas que acontecem como dedução ou implicação de conceito para algumas pessoas, completamente errado isso aí. A pessoa pode ser muito amorosa, sem ser carinhosa ou cariciosa, como os homens não são normalmente. Claro que lembremos, isso é um referencial, os homens mais modernos quebram esses padrões, principalmente quando são pais, quando vão ter seus filhos e veem que na parentalidade, ser mãe ou pai não faz muita diferença ser mãe ou pai. As responsabilidades são semelhantes, o cuidado, o zelo, a atenção, a escuta, etc, etc. Mas, depois de todo esse entróito, então, lembremos, temos que ter um referencial. Homens masculinos, porque exatamente na nossa sociedade estamos chamando, e com a educação, com o refinamento psicológico, com a maturidade dos adultos, com responsabilidades familiares, sobre maneira parentais, muitos homens podem oprimir sua natureza psicofísica masculina para viverem essas responsabilidades, e isso não é necessário. Muito pelo contrário, é perigoso. Porque para ser um bom pai, um homem sensível, um homem espiritual, ele não pode castrar a sua instintividade, não só nos aspectos sexuais de cópula. Ah, homem heterossexual tem desejo de copular com mulheres. Não é só isso. A sexualidade humana é muito mais complexa que isso. Mesmo para homens. A gente está acostumado a considerar que as mulheres têm uma sexualidade complexa. Lembrando que sexualidade são funções psíquicas, são preponderâncias psicológicas. E isso tudo tem que ser considerado. Homens masculinos precisam de um momento de respiração psíquica. E vamos considerar que a disciplina seja uma vez na semana. Vi de alguns autores proporem isso, e os guias espirituais confirmam. Uma vez na semana, por exemplo, a sexta-feira, o happy hour, alguns homens se encontram para a bebedeira, Alguns homens saem para conversas de baixo calão, etc. Alguns saem para atividades sexuais promíscuas, para uso de drogas além da própria bebida. Alguns homens jovens para fazerem disputas perigosas com veículos, aquela história dos pegas, dos cavalos de pau, etc. Sim, tudo isso é muito perigoso, nós não estamos fazendo referência a isso. Isso são disfunções do comportamento humano, seja numa saída de grupo de homens, seja numa saída plural, em todos os sentidos, em qualquer faixa de idade. Estamos falando sobre a necessidade de homens, vamos imaginar um homem maduro. Já tem filhos, filhos na casa de 10 anos, crianças ou adolescentes em casa, ele já está cansado com muita atividade profissional, ele tem que dar atenção à sua esposa e quer estar com sua esposa, ele quer dar atenção a seus filhos e quer estar com seus filhos, ele pode, por conta disso, ignorar apelos muito mais sutis das suas estruturas psíquicas, e dizer, não, que bobagem, só podia sair com fulano, meu amigo, não, sair ali para conversar, para a prática de um esporte, onde só haja homens, ou basicamente o ambiente seja masculino, para simplificar, eu acredito que deve ser um ambiente só com homens, e só com homens heterossexuais ou de padrão psicológico heterossexual, desculpem se eu parecia preconceituoso para alguém, deixando a coisa tão definida, mas eu preciso definir aquela história do ponto referencial claro, então, homens, masculinos, heterossexuais, para depois a pessoa relativizar isso de acordo com suas necessidades, então pode sair-se para uma atividade esportiva, pode sair-se só para, vamos imaginar, jantarem juntos, almoçarem juntos, falarem sobre negócios, ou de sua área profissional, se são colegas de homens na área profissional, mas um ambiente onde não haja esposas, nem namoradas, nem noivas, nem gays, gays principalmente, eu quero dizer, homens de cabeça homossexual, muito femininos, nem precisa, se forem homens bem resolvidos, sexualmente, e o colega gay que está ali, é muito masculino, eu preferiria dizer que não devo existir gays nesse ambiente, posso falar como homossexual, acho que não é um ambiente para estar um homossexual, porque alguns podem pressentir, mesmo sem preconceito, que ali não é um igual, ali é um cara, sim, ele pode gostar do que eu gosto, os mesmos interesses de esporte, de economia, de cultura, mas esse cara é gay, e eu não relaxo, porque tem um gay no ambiente, como não relaxar ali se tivesse uma mulher, porque o feminino para o homem é assustador, o feminino ou a feminilidade tem muito poder, e os homens, isso não é percebido claramente pelos homens, para descansarem do universo, do contato com a diferença, no convívio social, para descansarem da presença da mulher, que é temível para os homens, e eles não percebem, que eles são tensos e não notam, eu falo dos homens heterossexuais, e masculinos, eles precisam estar só com os colegas, mulheres têm essa necessidade, de estar com minha amiga, com minha mãe, com minha irmã, conversar olho no olho, chorarem juntas, falarem daquilo que não vão falar na presença de um homem, mesmo que seja um filho, ou um pai, ou um irmão, muito menos um marido, mas essa necessidade feminina é menor, as mulheres já vivem isso, sem nem fazerem força, os homens não precisam parar, e organizar para fazer, agendar para sair, os homens não precisam estar olhando um no olho do outro, nem segurando a mãozinha um do outro, nem desabafando, na zero, basta estar no ambiente, onde só haja homens, eles já estão descansando, eles podem ser só para jantar, jogar a conversa fora, almoçar, jogar a conversa fora, ficar uma hora juntos na hora do café, digamos que seja um intervalo, entre meio expediente, e outro meio expediente de trabalho, mas em que eles possam ficar, pelo menos uma ou duas horas ali, somente eles, vou fazer uma pequena pausa agora, muito bem, retornando, eles podem apenas se encontrar para conversar, vai dizer, não, mas que bobagem, vou só me encontrar, aqui por dentro, nessa sexta-feira à noite, eu já cansado, me encontrar com uns amigos, que umas conversinhas bobas, ou então, não são assuntos muito importantes, e eu não vou, não vai ser nada construtivo, tendo que dar atenção aqui, meu filho é adolescente, ou minha filha é criança, ou o inverso, a filha que é adolescente, o filho que é criança, ou poder fazer um encontro com a família, tudo isso é importante, o encontro só do casal, o momento só com o filho, o homem, criança ou adolescente, a filha ou mulher, seja adolescente ou criança, inclusive, por exemplo, Stephanie Covey propunha, que cada, que o pai, ou a mãe, ou todas e todos nós, sejamos pais ou não, tenhamos um encontro semanal, com cada pessoa importante, nossas vidas, veja que interessante, isso é um desafio, imenso, vamos colocar assim, por conta da limitação, de tempo de todos e todas, mas isso pode fazer, uma falta muito grande, no futuro, pelo menos, encontrar em grupos, em grupos, momentos só com as crianças, momentos só, pais e mães, acreditam que devam ter, ser pai, ser mãe, é um sacerdócio, tem-se dois ou três filhos, porque não se pode ter muito, para a atenção ser completa, apropriada, porque senão, depois, nós não vamos poder, nos lamentar, de distúrbios, no encaminhamento, de uma criança ou adolescente, se nós fazemos o que pudemos, e o adulto, quando o filho fica adulto, toma uma rota, inapropriada, que não tinha a ver, com o tipo de orientação, que nós demos, se nós fizermos nossa parte, vamos estar com a consciência, mais em paz, fica sempre difícil, que um pai, a mãe, ou pessoa muito responsável, por alguém, fique completamente tranquilo, tranquila, mas vai ser perturbador, se a pessoa, se lembrar, que não deu atenção direito, isso é indiscutível, tempo para a esposa, tempo só com o casal, deixa os filhos, com os pais de um, ou os pais de outra, ou com familiares íntimos, de confiança, deixa filhos, de quando são crianças, que alguns já podem ficar sozinhos, deixam-se os filhos, com uma irmã, um irmão de um ou de outro, um casal amigo, íntimo, ou uma pessoa solteira, mais íntima, amiga, o que seja, para que o casal, possa ter um momento sozinho, marcar um encontro, de namorados, na semana, a casais que conseguem fazer isso, mas, o casal tem o seu momento sozinho, no quarto, quando estão conversando, no quarto, quando se deitam, mesmo que não haja aquele momento romântico, tem o momento dos dois, várias vezes, a maior parte dos casais, dormem na mesma cama de casal, só isso já cria um laço psíquico profundo, mas o homem, voltando, o homem é muito mais do que a mulher, e normalmente, não percebem isso, sobre maneiras mais maduros, sobre maneiras mais responsáveis, por isso estou falando principalmente para eles, que me ouçam, ou para suas esposas, mães, irmãs, filhas, que convivam com esses homens mais maduros, responsáveis, trabalhadores, e que se castrem, inconscientemente, a serviço de sua família, de seu ideal, de seu trabalho, porque esse cara vai dizer para si próprio, os que estão me ouvindo, não, mas não é necessário, para que isso, eu me encontro com os grupos de casais, tem ali o companheiro homem, eu estou conversando com ele ali, não tem importância que haja mulheres presentes, os homens mais refinados, mesmo homens masculinos e heterossexuais, perdem essa preocupação, de eu preciso e sinto claramente, estar só entre homens, porque eu fico assustado com mulheres, o homem refinado, educado, maduro, ele perde a noção dessa necessidade, e ela continua existindo, interessante é isso, e como nós vamos perceber, é claro que esses eventos psicológicos, são multifatoriais, mas existe esse fator, e eu não me lembro de nós termos, deixado tão claro isso, noutra ocasião, um fator que fica oculto, exatamente para isso, porque são as pessoas que nos ouvem, os homens mais maduros, ou as mulheres ligadas a eles, mais responsáveis, pais de família, idealistas, ou pessoas que já estão na busca espiritual, não, que bobagem, isso é preconceito, isso é tulice, isso é coisa para adolescente, sair com um bando de colegas, para molecagem, eu não preciso disso, e sim, não precisa de molecagem, molecagem no sentido de sacanagem, de canalice, de brincadeira sexual com mulheres promíscuas, quanto eles sejam, quem brinca com mulher promíscua é homem promíscuo, se for heterossexual, se forem ambos heterossexuais dos dois lados, não, mas não é isso, a questão não é essa, é o encontro entre homens, o encontro apenas com homens, porque nesse instante, se ele não respeitar, ele viver nesse momento, ele vai ter uma respiração psicológica, um reabastecimento psíquico, uma renovação de forças, mais do que isso, uma reconexão com o seu eixo fundamental, com a sua natureza essencial, não adianta dizermos que somos espíritos eternos, para nossa condição atual, para questões, necessidades nossas, do momento, do presente, somos espíritos eternos, somos perfectíveis, estamos em processo de desenvolvimento progressivo, somos seres em transição, tudo isso, ótimo, ótimo, mas enquanto eu sou um ser em transição, eu posso dizer, sou homem masculino, heterossexual, vejam esse movimento lumberjack style, aqui nos Estados Unidos, homens heterossexuais, eu estava comentando com alguns amigos, e fazem questão de se vestirem bem rudes, com a barba bem primitiva, lembrando homens do século XIX, é o estilo, o estilo lenhador de ser, o cara fala grosso, caminha como se fosse um tanque de guerra, tem um aspecto como se fosse sujo, isso que parece primitivo, e que está acontecendo entre jovens, mesmo, homens jovens, os milenares, por exemplo, volta a gente lembrar que, isso não é errado, a pessoa se identificar com o seu sexo, ou com a heterossexualidade, que é a orientação padrão, em tese, na nossa cultura e sociedade, tem nada errado nisso, mas reprimir isso, é tão ruim como reprimir a homossexualidade, não, deixa o cara ser, deixa o cara ser quem é, e o cara muito refinado, não, isso é uma bobagem, isso é um cara grosseiro, sem instrução, como foi, por exemplo, para não parecer que eu estou homenageando essas pessoas, ou dizendo que isso é o modelo certo, como esses homens, que tem essa necessidade, eu sou macho, eu sou grosso, eu sou hétero, tal, e com pouca instrução, com pouca inteligência, muitas vezes, esse foi o eleitor alvo de Trump, de Donald Trump, e ele não é um homem assim, ele pode ser perverso, ele pode ser um monte de coisas, mas ele não tem nada de primitivo, ele é bem astuto, não estou homenageando a brutalidade, a grosseria, a ignorância, a falta de inteligência, não, estou falando sobre identidade psicológica, e principalmente para os homens que dizem, que bobagem, não precisa de botar essa barba suja, eu não preciso me vestir como um lenhador para dizer que sou homem, que tulice, não tem nada a ver meu perfil masculino, ou minha orientação sexual com me vestir feito um bronco, por exemplo, não que a pessoa, numa função também, para não haver preconceito, um lenhador não possa ser um homem refinado, de coração sensível, um homem inteligente, mesmo que sem instrução, um homem com percepções mediúnicas, mesmo que pareça rude externamente, não, também não, isso também é preconceito, impressionante como a gente tem que lembrar desses tópicos, para não parecer que estamos afirmando o que não estamos afirmando, voltando, pois bem, se o cara não fizer isso, desculpa a expressão do cara, porque aí é o homem mesmo, não é, não, não preciso, não, vou sair, que bobagem, eu preciso, podendo dar atenção, que meu filho adolescente, a minha filha que está precisando me ouvir, a minha esposa, ter um momento com ela, ela está, ela e eu nos encontramos tão pouco, viva tudo isso, administre seu tempo, gerencie, mas saia com seus amigos homens, nem que seja uma ou duas horas na semana, porque se esse fator não for respeitado, ele sozinho, repito o que eu ia começando a dizer, esses eventos psicológicos, eventos emocionais, fenômenos espirituais, são normalmente multifatoriais, mas existem fatores, nós temos que isolar os fatores, assim como eu isolei o tipo psicossexual, que é homem hétero masculino, também o fator, vamos isolar o fator, o fator isoladamente tem poder sozinho, se for muito forte, para gerar o que eu vou dizer, se ele não fizer isso, ele pode ficar, primeiro, irritadiço, que é uma forma de um homem demonstrar a sua depressão, ele pode começar a ficar desmotivado no casamento, inclusive, na libido, perder o interesse sexual na mulher, perder o interesse sexual de uma forma geral, a libido sumir, como uma defesa, a ideia, a defesa é o sentido de, eu estou no meio de ameaçador, eu vivo com a mulher o tempo inteiro, eu estou no meio de só com mulheres, eu vou ao complexo de castração, vou guardar a minha libido, para não ser devorado pelas mulheres, o complexo, arquétipo, da vagina dentada, dita por Jung, assustador isso, mas os filmes de terror estão cheios, vocês já viram isso, eu fico extremamente indignado por ver essas cenas, mas, meu Deus, que dificuldade nós temos com a feminilidade, volta e me tem um monstro, o monstro aparece, com uma boca cheia de dentes, querendo, e às vezes, com características que lembram o lábio, os grandes e pequenos lábios da vagina feminina, é uma coisa horrível, em homens, que temem a vagina, como representação, mais grotesca, quando aparece, tem filme de terror, é lógico, é uma coisa grotesca, de filme de terror, mulheres que tem dificuldade de, reconhecer, tocar, ver, a própria vagina, há terapias, com mulheres que trabalham, a mulher colocar um espelho, para olhar a sua vagina, e apreciar, porque elas não gostam, muitas mulheres não gostam, de ver, a própria vagina, ficam com vergonha, de si mesmas, os homens, não tem, que aconteceu o pinto, desde cedo, ficam orgulhosos, pegam o pinto, quer achar que o pinto é grande, só tem todos com aquele complexo, será que é grande o bastão, tem umas bobagens, mas, os homens, desde cedo, se acostumam a manusear, se eu falo, e gostar do falo, e tem uma relação muito íntima, e de identidade com o próprio falo, inclusive, precisa-se, ultrapassar essa fase, e abandonar o falo, a identidade com o falo, não ficar fixado nessa fase, porque é natural, no homem é uma beleza, não é resolvido, mas meninas identificadas, e felizes, com um toque na vagina, e olhar a vagina, isso é um problema das mulheres, e é um problema dos homens também, é na cultura, então, ele se sente devorado, por esse universo heterogêneo, no sentido aí, para ele, ruim, porque ele vai ver mulheres em todo lugar, tem mulher em casa, tem mulher no trabalho, tem mulher na rua, e eu me sinto aquado, eu queria só estar por um momento entre homens, e ele não sabe disso, conscientemente, então, a libido dele retrai, quando a libido retrai, o desânimo aparece, a falta de motivação no trabalho, a falta de criatividade, o desgosto com a busca espiritual, tudo porque o cara não respeitou a necessidade de, por duas horas na semana, num encontrozinho bobo, para tomar um café, bater papo, jogar a conversa fora, no ambiente só com homens, com um amigo homem, ou sair sozinho, o cara pode precisar apenas sair sozinho, porque a companhia masculina é a dele próprio, alguns ficam satisfeitos, pegam um carro e dão a volta, ficam dando a volta, em círculo, ou um deles me falou, aqui nos Estados Unidos, eu dou uma volta aqui nos bosques, que são seguros, gosto de caminhar, vou caminhar, porque essa natureza masculina, eu vou sair, a mulher tem que soltar, não ficar assustada, porque ele precisa ficar longe de mim, o que houve? porque ele quer estar com os amigos, é porque ele tem tendência gay, não, homens gays não gostam de estar no meio, de homens héteros, não é? homem hétero, não fica à vontade demais, no ambiente só de mulheres, podem observar, homens gays, normalmente, tem um monte de mulheres, elas adoram ficar conversando ali, só com as mulheres, tal, homem hétero, tem necessidade de sair, e relaxar, com homens héteros, e mais uma vez, lembrando, quando o cara fica mais maduro, e refinado, ele começa a perder essa necessidade, mas ela pode desistir, alguém pode, do fundo do coração, dizer, não, mas eu realmente transcendi essa fase, eu realmente não estou mais nesse nível, eu realmente não preciso estar entre homens héteros apenas, tenha cuidado, avalie direitinho, tem certeza, qual o problema de você experimentar uma vez por semana, e a esposa dizer, fulano, você está tão abatido, está tão desanimado, chame fulano seu amigo, às vezes é um irmão biológico, ou um amigo que é como se fosse um irmão, ou sair com o pai biológico, ou com o filho, se são muito amigos, e o filho já é adulto, se ele já for adulto, se o filho for criança, não é uma saída de homens, é o pai que está saindo, e o pai, é um universo feminino, não é interessante? O cuidador, o zelador, o pai com o filho homem, criança, mesmo filho adolescente, que ele está ali zelando, cuidando, atento, pronto, isso é um universo feminino, está cuidando, não, só se for em filhos, é um filho adulto, que eles são amigos, pode ser isso, é com o filho homem adulto, com o que ele se dá bem, com quem ele é amigo, de quem ele é amigo, porque às vezes nós temos um filho, uma filha, somos capazes de dar vida pela pessoa, mas nós não somos amigos, a questão está entre amigos, homens, aquele ambiente de camaradagem, de caserna, de caverna, só não é bom taverna, porque a taverna, é a bagaçada do homem primitivo, do vício, do álcool, das mulheres, não precisa ser isso aí, normalmente os grupos de homens, inclusive, não se encontram para grupo de striptease, isso é adolescente, isso é ter um momento, é persuadir o cara descobrindo sua sexualidade, como as meninas, as meninas também, de quererem observar várias mulheres, os corpos das mulheres, tem um momento de despertar da sexualidade, em que isso é um assunto, é um interesse, mas os homens mais maduros, se encontram para conversar, para jogar a conversa fora, até falar de economia, política e tal, mas o fato é que estão só eles entre si, uma, duas horas, e verificar os efeitos, veja se a irritação, que é uma forma da depressão masculina se manifestar, começa a diminuir, se o desânimo com o trabalho, se o desânimo com a vida, se o desânimo com a esposa, se a libido começa a retornar, observe, para o homem dizendo isso, observe, a esposa pedindo ao homem que faça isso, seu marido, etc. Amigas e amigos, para reforçar, a perspectiva que eu estou apresentando, para aquelas e aqueles, que estão me ouvindo, e não me conhecem, em nossas publicações, nem todo mundo conhece detalhes, obviamente, a meu respeito, embora os que acompanhem mais, nossas páginas, na internet, já a conheçam, é importante que eu diga que eu não estou falando em defesa de uma causa própria, eu poderia estar falando em defesa de uma causa própria e ter valor do mesmo jeito, que os argumentos é que importam, e não, se nós estamos falando, se um negro está defendendo a raça negra, sim, ele sabe mais a respeito disso, se uma mulher defende ideais feministas, o novo feminismo, ou a feminilidade, ela conhece mais o assunto, se um homossexual fala sobre os direitos iguais, entre as pessoas de orientação sexual diferente, ele fala mais em causa própria, a mesma coisa com transgêneros, mas reforça muito quando a gente não pertence a um grupo e está defendendo o outro, não pertence a um grupo e defende esse grupo mesmo, sem pertencer a esse grupo, eu sou homem homossexual, e há muito tempo, publicamente declarado, eu estou defendendo os homens heterossexuais, homossexuais, e o direito deles serem quem são, e de atender as suas necessidades, agora, o que nós podemos trazer disso para toda a comunidade humana, plural como ela é, as mulheres heterossexuais que me ouvem, os homens homossexuais, mulheres homossexuais, os bissexuais, os assexuais, os transgêneros e gêneros, e saindo do âmbito sexual, os que têm perfil artístico, os que têm perfil mais intelectual, os que são pessoas mais voltadas a atividades, mais físicas, têm perfil atlético, ou perfil pragmático, pessoas voltadas para o mundo externo, e resolver problemas externos, mais do que problemas íntimos, se existe isso no campo da masculinidade, de entrar em contato com o universo masculino, imaginemos uma pessoa que tem tendência musical, um aspecto específico da inclinação artística, e não tem um contato cotidiano com sua necessidade de música, necessidade de só ouvir, ou de aprender um instrumento, necessidade de ler literatura, ou escrever suas próprias poesias, independentemente da intenção de publicar ou não, ou estar em contato com o cinema, ou fazer sua própria produção audiovisual, independentemente de ter propósitos de profissionalização, ou mesmo de dar publicidade àquela produção audiovisual, a repressão da espiritualidade, se eu tenho vocação a ser um devoto, uma devota, se eu tenho uma necessidade que é neurofisiológica, não adianta negar isso ao ser humano, mesmo que a pessoa se diga e de fato seja até materialista, ela vai ter que dar um jeito na sua tendência espiritualidade, porque está no cérebro, nós temos uma tendência latente, inerente, biológica, biopsíquica, à adoração, à reverência, à devoção, se uma pessoa não fizer isso conscientemente, ela vai transferir para outras áreas, vai ter uma relação com a ciência distorcida, vai ter uma relação com os filhos, patológica, vai ter uma relação com a esposa, péssima, porque ela vai colocar, ela vai viver a idolatria, que é um distúrbio do comportamento, vai ser um cientista fanático, cientificista, como é que um cientista pode ser fanático? Pode, porque o ser humano pode ficar fanático em qualquer área do comportamento, pode ser um extremista em qualquer área do comportamento, então, uma pessoa com forte inclinação devota, assim como existem pessoas com maior inclinação artística, maior inclinação a trabalhos externos, que não tem nada a ver com inteligência, há pessoas ultra inteligentes, que aplicam sua inteligência na habilidade atlética, na habilidade artística, na habilidade intelectual matemática, que é a habilidade intelectual linguística, lá vai, a habilidade intelectual intrapsíquica, como os psicólogos, como os escritores, etc. Se uma pessoa não respeita as suas inclinações, ainda que ela não trabalhe profissionalmente naquilo, não tiver um contato, pelo menos semanal, com aquele pendor, ela vai sufocar, ou ele vai sufocar, vai haver um estrangulamento psíquico, ela vai perder força, ele vai perder força, agora chegamos ao âmbito da generalidade da aplicação no princípio, pegamos um referencial, aparentemente muito isolado, um referencial muito isolado, muito específico, poucos vão se enquadrar, não acho que são tão poucos não, nem temos percentuais da população, mas esses mesmos que têm a necessidade de estar entre homens, podem ter outras necessidades, e a minha necessidade com literatura, eu tenho necessidade especial com literatura, eu tenho necessidade especial com matemática, e a minha, o meu pendor a viver a vida espiritual, a repressão da espiritualidade pode ser tão trágica, como a repressão da sexualidade, e pode ter consequências mais danosas, inclusive o extremismo religioso, que tem conotações ideológico-políticas, mais do que provavelmente religiosas e espirituais. Em resumo, temos que viver nossa totalidade, principalmente nos aspectos não reconhecidos no nível consciente, temos que vasculhar quais são, se estamos deprimidos, se estamos entristecidos, às vezes não é da depressão clínica, mas a pessoa anda irritada o tempo inteiro, anda desmotivada, ela tem que vasculhar o seu mundo interior para descobrir o que é que não está sendo vivido, e que precisa ser vivenciado. Quais são as vozes mentais, entre aspas, que não estão tendo vez na sua vida consciente, a mente consciente, a parte consciente da mente, a sua cotidianidade, trazer para o dia a dia aquilo que não é reconhecido, no nível interno, e portanto que deve ser externalizado, num comportamento como esse, vou pintar a minha tela, e não interessa se eu estou pintando bem ou não, ah, não tenho perdão nenhum, mas eu preciso desenhar, por exemplo, isso são apenas provocações para a pessoa descobrir por si mesma, cada um fazer terapia, fazer avaliação, interpretação de sonhos, avaliar o conteúdo da imaginação, verificar o que é que o atrai, a atrai, quando assiste um filme, ou o que for, para canalizar essas energias psíquicas represadas, porque a água parada apodrece, e uma região da mente apodrecida, vai contaminar a casa mental toda, como se tivesse um bicho morto, dentro de uma casa, toda a casa fica com ar fétido, e também, não só fétido, no sentido de que incomoda, porque fede, mas porque tem micro-organismos do ar, a casa fica doentia, todos adoecem, todos os setores da mente vão adoecer, a pessoa vai ser uma péssima pai ou mãe, a pessoa vai ser uma péssima profissional, em todos os sentidos, vai ser um péssimo amigo, filho, ou o que for, prestemos atenção a essas necessidades reprimidas, porque as nossas necessidades reprimidas, podem os pavores, por exemplo, podem se manifestar como medo, como uma fobia, nós temos às vezes compulsões, prestemos atenção, leiamos os significados ocultos, não é literal, não é fácil, não é simples, mas é urgente, o jeito quando a pessoa está começando a sofrer o colapso de sua vida, é essencial porque desrespeita a sua alma, é essencial porque vai trazer vitalidade a sua vida, criatividade, motivação a viver, energia para ser produtivo, ser útil, e portanto ser um melhor homem ou mulher, um ser humano mais completo, servindo melhor comunidade de que é partícipe, ativando os seus potenciais, desenvolvendo esses potenciais, não só ativando, mas desenvolvendo-os, fiquemos atentos, isso não é tulice, isso é essencial.